É agora, hein? Na lata! É agora! Vem cá, latinha! Vem cá! Cuidado com o sapato aí! É, arrebentou o sapato do tigrão! Vai, vai! Vem, vem! Meu Deus do céu! Deixa aqui! Deixa comigo! Vamos lá! Vamos ver o que é que tem nessa lata! Atenção! Na lata está começando, hein! Avisa todo mundo! Dá um berro lá pra aquele pessoal vai lá pra frente da televisão porque o Na Lata vai começar agora! Há 26 anos em junho de 1996 o Palmeiras conquistava o título do campeonato paulista 21º de sua história foi a consagração do lendário esquadrão alviverde chamado de o esquadrão dos sem gols registrou a melhor campanha da história do Paulistão na era do profissionalismo foram 30 jogos e 27 vitórias dois empates e uma derrota 102 gols marcados e apenas 19 sofridos média olha a média 3,4 gols por jogo é um negócio impressionante esse time aí do Luxemburgo aproveitamento de 92,2% simplesmente impressionante esse time que enfiou 6 a 1 no Borussia Dortmund da Alemanha naquele começo começo de 1996 um dos maiores times da época e que seria com certeza campeão europeu e campeão mundial em 1997 então realmente meter 6 naquele time foi uma coisa excepcional excepcional quem começa respondendo Gleger Gleger começa respondendo aliás esse Palmeiras aqui teve apenas uma derrota e sabe quem que ganhou do Palmeiras? quem foi? sei até quem fez o gol vai não interessa pra você foi o Guarani aqui no Brinco de Ouro o gol do Silvio aquele atacante que era do Bragantino eu estava nesse jogo aí eu estava lá assistindo essa partida é isso mesmo a única derrota foi essa já respondi já respondi na lata já respondi na lata não, não na lata é outra pergunta a pergunta é aliás uma pergunta muito fácil vai tem a pergunta aí pra gente colocar na tela qual foi o artilheiro do campeonato paulista de 1996 na lata Luizão atacante do Palmeiras Luizão atacante do Palmeiras e pra você CH eu tenho dúvida cara eu não sei se o Miller tá nesse bolo aí não mas vou vou no Luizão Luizão pra mim o artilheiro do campeonato de 1996 Luizão a resposta está errada errada Jovani do Santos artilheiro paulistão 1996 24 gols monstro esse cara monstro jogou muita bola eu estive com ele no final do ano esse cara é gente boa demais o Jovani baita de um profissional é outro cara como rival do que a personalidade atrapalhou jogava muito jogava muito muito tímido muito retraído jogasse hoje com assessoria de imprensa hoje jogava na Europa fácil e veja que um um time com mais de 100 gols do Palmeiras não fez o artilheiro né exatamente ele foi o artilheiro pelo Santos em 1989 estreava nos cinemas o filme Top Gun Ases Indonáveis filme norte-americano de ação aí na tela ó drama romântico com Tom Cruise no papel principal dirigido por Tony Scott naquele ano o campeonato paulista de futebol teve como uma uma campeã inédita um campeão inédito a Internacional de Limeira primeiro time do interior paulista a sagrar-se campeão estadual esse campeão foi o Palmeiras a decisão foi justamente contra o Palmeiras olha a música do Top Gun ó sensacional hein sensacional 1986 agora tem um novo Top Gun Top Gun Maverick maravilhoso recomendo fui assistir sensacional muito bom jogo 0x0 primeiro e o segundo placar de 2x1 a Inter foi campeã graças aos gols de um um ass indomável que foi artilheiro do campeonato paulista de 1986 pergunta qual o nome do jogador da Inter que marcou 23 gols e foi artilheiro do campeonato paulista em 1986 Gleger Tato Tato aí a resposta do Gleger e pra você CH quem foi o artilheiro da Inter então tava em dúvida entre Tato e Quita mas você deu uma deixa que ele fez gol na final então pra mim Tato Tato não dei deixa nenhuma não falei nada sobre deixa falei que a Inter venceu por 2x1 o artilheiro na introdução o artilheiro do campeonato fez gols na final é por isso que eu fiquei em dúvida mas eu fico no Tato Tato a resposta está errada errou foi o quita marcou 23 gols esse foi o as indomável foi bem em 1986 você sabe que fui no mesmo você me você me induzou não eu me induzi não é porque eu também tive a mesma impressão e aí o Tato comemorando o gol eu falei foi o Tato vamos fazer uma auditoria nessa introdução que ele fez ele nos induziu eu é exatamente de jeito não tem dica não falei nada que o artilheiro marcou gol na final você está sonhando apesar de quem que fez os dois gols na final o Tato e quem que fez o outro quita então tá certo eu não sei mas tudo bem eu errei não tem problema nenhum nós erramos tudo bem vamos lá atenção hein agora vamos ao superestimado e ao subestimado o superestimado não joga tanto assim mas grandes times queridinho da imprensa e o subestimado jogou muita bola mas não tem marketing sabe como é que é o cara não é o queridinho hoje Dudu revelado pelo Cruzeiro em 2009 o atacante foi emprestado para o Coritiba no ano seguinte logo após sua volta a Raposa foi vendido ao Dínamo de Kiev por onde atuou por quase três anos até ser emprestado ao Grêmio após a sua passagem pelo Tricolor Gaúcho Dudu foi vendido ao Palmeiras onde conquistou os principais títulos de sua carreira o atacante já conquistou duas Copas Libertadores dois brasileiros uma Copa no Brasil uma Série B além de oito prêmios individuais no Brasileirão Dudu superestimado ou subestimado em Gleger superestimado superestimado a resposta do Gleger e a sua resposta em CH subestimado subestimado portanto tá aí hoje foi o Na Lata muito obrigado pra todos que gostam participam de alguma forma dando sugestões aqui para o Na Lata via WhatsApp valeu gente muito obrigado tá lá o Gleger aí vai hein e vai cair olha lá olha lá quase fiz o pé dentro da lata Oi e aí e aí e aí e aí